Boa noite pessoal, eu me chamo Mariane Martins, faço parte do grupo de estudos espíritas Saint-Germain e hoje vou estar conversando aqui sobre um questionamento que surgiu no trabalho do Pode Me Esclarecer, que são algumas dúvidas, algumas questões que de repente geram uma curiosidade ou geram uma necessidade de um melhor entendimento sobre alguns aspectos da doutrina espírita, tá bom? Hoje a pergunta que a gente vai tentar esclarecer aqui é o que são provas e o que são expiações. A gente escuta bastante falar em provas e expiações que a gente vive num planeta de provas e expiações e de repente surge a questão, né? Mas o que seriam essas provas e essas expiações? Vamos lá pessoal, expiações tá sempre relacionado a alguma coisa que a gente tenha que resgatar. A doutrina espírita acredita na reencarnação. A reencarnação é a ferramenta pela qual um espírito evolui através de sucessivas encarnações em corpos diferentes, em contextos diferentes ao longo da sua jornada evolutiva, para que possa desenvolver as virtudes que ele precisa no caminho, na busca pela felicidade, pelo equilíbrio, pela paz. então pessoal, ao longo dessas jornadas, dessas vidas, a gente como um ser fagio, né? Nós somos ainda seres muito fagios e nesse percurso a gente comete enganos, a gente machuca pessoas, a gente machuca muitas vezes a nós mesmos com escolhas que fazemos e que de repente causam consequências que não são positivas. E muitos dos nossos erros, eles são fontes de aprendizado. E as expiações, elas são a ferramenta desse aprendizado. Então o que isso quer dizer? Quando a gente comete algum erro, seja de que tipo for, isso gera uma consequência, que a gente vai ter que expiar, a gente vai ter que resgatar em algum momento da nossa jornada. É importante destacar aqui que as expiações não são nenhum tipo de punição, nenhum tipo de castigo, é realmente a lei de causa e efeito. O que a gente faz gera uma consequência, que pode ser positiva ou pode ser negativa, de acordo com aquela ação que foi feita. Então as expiações, elas são oportunidades de resgatar erros cometidos ao longo da nossa jornada. Então, quando a gente fala aqui de um planeta de provas e expiações, a gente está falando de um planeta onde nós temos a oportunidade de resgatar erros que foram cometidos em algum momento e que a gente está aprendendo para poder fazer diferente, para poder fazer melhores escolhas e caminhar na nossa evolução. Então tá bom, expiações a gente falou um pouquinho, mas o que seriam as provas? Como eu falei agora há pouco, as expiações muitas vezes estão relacionadas a erros que foram cometidos no passado. Ou o presente que a gente expia, às vezes é na própria vida, às vezes são em vidas futuras, mas está relacionado a alguma pendência que a gente gerou. As provas são oportunidades também, mas elas são oportunidades de aprendizado não vinculadas a um erro pretérito, a um erro passado. Elas são provas de situações que nos colocam em frente a algumas virtudes que a gente precisa desenvolver, em alguns pontos que são desafiadores para a gente, em algumas situações que a gente precisa exercer de bom modo o nosso nível arbítrio, que nos proporcionam, através daquela oportunidade, aprender uma determinada virtude, aprender alguma determinada característica que a gente possa fazer melhores escolhas no futuro, sem precisar errar antes. É como se a expiação fosse uma oportunidade de resgatar o que a gente fez de errado. A prova é uma oportunidade de aprendizagem sem precisar passar pela etapa do erro cometido. Então, a gente é desafiado, a gente é colocado em situações que são provas para a gente, que são situações que demandam um bom uso do nosso nível arbítrio, que demandam um crescimento, uma evolução do nosso espírito para que a gente faça boas escolhas. Da mesma forma, são aprendizados, mas são aprendizados não vinculados a um erro pretérito. Então, quando a gente fala que a Terra é um mundo de provas e expiações, a gente está falando que a Terra é um mundo de muitas oportunidades. Algumas vinculadas a coisas que a gente errou e precisa corrigir, e outras vinculadas às coisas que a gente ainda não errou, mas que a gente não precisa errar para aprender. Então, a gente é colocado à prova. Tá bom, pessoal? Se ficou alguma dúvida ou se vocês tiverem algum outro tipo de pergunta, eu me encontro à disposição. Assim como todo mundo, todos os membros do grupo de estudos espíritas Saint-Germain. Muito obrigada, um grande beijo a todos.